Fala pessoal! Então, conforme a gente combinou, eu tô voltando aqui pra mostrar na prática o sistema de blindagem articulada Elastos funcionando. Quem não assistiu nossa live de quinta-feira, ou quem ainda tá na dúvida se o sistema realmente pode revolucionar a forma de preescrever exercícios, eu espero conseguir mostrar um pouquinho mais agora. E quem sabe você já poder bater o martelo e vir com a gente nessa jornada de conhecimento. Então vamos lá gente, eu separei pra vocês um caso clássico, seja na reabilitação, seja na prevenção de lesões, é o fortalecimento dos rotadores laterais do ombro. É aquele caso clássico que você vê a pessoa com o elástico rodando o braço pra fora. Independente do nível do estágio da lesão, ou dependente do nível de condicionamento desse cliente, coloca-se um elástico e pede pra pessoa girar o braço pra fora. Mas será que essa é a melhor forma de você trabalhar essa musculatura tão importante na estabilidade estática e dinâmica do ombro? É bom lembrar gente que o úmero, ele tá acoplado, ele tá articulado com a glenoide, com a estrutura da escápula. A relação da cabeça do úmero com a cavidade glenoide é o que? De alta instabilidade. Por quê? Porque ela é muito rasa. Então a gente precisa sim fortalecer a musculatura ao redor, o manguito, o rotador, toda a musculatura aqui ao redor do ombro, só que a gente não pode esquecer da escápula. Lembra do controle motor? O controle ele vem do centro pra extremidade. Não adianta eu querer ter uma extremidade muito forte se a minha raiz tá fraca, se o meu centro tá fraco. Então pensar, coluna, escápula, glenumeral. Eu começo por onde? Eu começo pela escápula. Eu começo dando sentido pra escápula o que? De acoplamento, de encaixe, de não tendência a esse tilt anterior, que a gente não quer em hipótese alguma, e é um sinal muito recorrente em pacientes com síndrome do impacto, algum tipo de lesão degenerativa no ombro. É o que? Essa tendência aqui ao enrolamento anterior do ombro. E é o que a gente não quer. Então a gente vai começar o quê? Conscientizando essa escápula. Através do quê? Através de uma adução com uma rotação inferior da escápula. Eu vou usar uma cinta de joelho, no caso no braço. Eu posiciono ela proximamente, terço distal do meu úmero, e aí entra já um primeiro conceito muito importante, é a questão do comprimento do braço de resistência. Então quanto mais próximo da articulação alvo eu estiver colocando a minha resistência, menor é a sobrecarga. Então eu posso começar bem próximo aqui da interlinha axilar, ou eu posso começar um pouquinho mais abaixo, se a pessoa já estiver com condição. A mão fica apoiada na cintura, e ela é o eixo do movimento, é em cima do dedo que eu vou rodar o quê? O meu úmero, mas principalmente a minha escápula para trás. Eu quero aduzir e rodar ela inferiormente para quê? Para ela acoplar no gradil costal. Então eu posiciono o vetor na direção que fique o mais perpendicular possível do segmento que está se movimentando, e eu realizo o encaixe da minha escápula lá atrás. Levo até o final do movimento, sustento, eu recomendo concêntrica, expiração prolongada, e o retorno, inspirando. Solta o ar por completo na concêntrica, total, e retorna. Esse seria o estágio 1 para um controle de estabilidade do quê? Da escápula, gente. A gente precisa ter essa escápula bem acoplada, e sem tendência alguma a fazer um tilt anterior, para quê? Para a gente preservar o espaço aqui da glenomeral. Então, segundo passo, eu partiria para onde? Com a mesma cinta, eu vou trabalhar o início das rotações. Só que eu não vou trabalhar ainda com o braço de alavanca grande, não. Eu vou trabalhar na posição neutra. Com o meu braço totalmente neutro, eu vou colocar a resistência distalmente. Os movimentos de flexão e de abdução são os que são acompanhados de uma rotação lateral. Então, aqui mesmo, eu vou realizar uma rotação lateral com uma tendência aqui, a extensão. Eu vou ter que ativar os meus flexores para manter numa posição neutra, e eu vou trabalhar distalmente, lá pela mão, a minha rotação lateral. Então, eu já tenho uma escápula estabilizada, e agora eu vou começar a trabalhar o quê? A glenomeral, propriamente dito. Rotação lateral, tanto no sentido da flexão, quanto no sentido da abdução. O próximo passo seria o quê, gente? Seria, propriamente dito, a rotação lateral com braço de resistência maior. Para isso, a gente vai usar o nosso acessório alça de mão. um acessório que tem uma argola móvel, que permite um movimento tridimensional sem atrito nenhum. Por quê? Porque é a argola que patina. Então, eu só vou acertar aqui a fita. Está ótimo. Posiciono, pode colocar aqui uma almofadinha, um travesseirinho, para melhorar essa estabilidade da glenomeral, e aí realiza a rotação lateral. Lembrando sempre, posiciona para ter o máximo de perpendicularidade do vetor elástico em relação ao segmento, no máximo do arco do movimento. Se o movimento for muito amplo, a gente pode fracionar o arco de movimento. Realizei aqui a rotação lateral nessa posição. O próximo passo é o quê? Aumentar o desafio. Eu vou trabalhar em 90 graus. O meu ponto de fixação pode ser um ponto um pouco mais alto, inicialmente, para quê? Para ele compensar a atividade do meu trapézio superior. Então, eu posso trabalhar com um ponto de fixação um pouquinho mais alto para eu repousar o meu trapézio e conseguir ativar quem? Trapézio médio, inferior e, na sequência, os rotadores laterais. Então, vendo a importância dessa escápula ter sido ativada lá no começo, porque agora, eu mais do que nunca, eu preciso o quê? Do encaixe escapular para eu conseguir realizar o movimento de abdução horizontal e rotação lateral sem risco nenhum às estruturas que passam ali embaixo do acrômio e eu realizo. A evolução daqui, gente, seria o quê? Seria eu realizar uma elevação completa do braço mantendo total coaptação escapular. Então, eu inicio o movimento, quando eu chego no arco final de movimento, eu travo todo mundo e, ó, como se estivesse literalmente numa linha vertical. Eu venho elevando até o máximo que você conseguir manter estável e eu retorno no trilho. Volto o movimento e faço mais uma repetição. Então, essa seria uma variação básica. A gente tem muitas outras variáveis que a gente pode modificar, que a gente pode manipular num trabalho de rotadores laterais. e, gente, é assim pra todos os músculos. Já tá tudo mapeado, a gente já tem todas as variáveis que você pode manipular de uma forma geral e aí é você aplicar por exercício. Eles já estão todos divididos em blocos. Enfim, é uma forma muito mais prática de você assimilar o conhecimento e, a partir daí, conseguir desenvolver os seus próprios programas de prescrição de exercício baseado na mecânica dos materiais, na física, na biomecânica e nos princípios do sistema de blindagem que vai ser só sucesso. Tá bom, gente? Se ficou alguma dúvida, coloca nos comentários. Eu vou responder todas pessoalmente e, qualquer coisa, a gente se encontra na Masterclass. Um abraço e até a próxima.